Não há nada como um sonho para criar o futuro. Quem nos vê hoje não imagina o sacrifício pessoal que fizemos para estar aqui. Eu tento imaginar, mas não faço a menor ideia do que os pais de vocês devem estar sentindo. Eu não tive essa sorte ainda, mas se eu tentasse só me lembrar do que os meus pais devem ter sentido no dia 13 de janeiro de 2005, a gente parava aqui e eu não conseguiria falar mais absolutamente nada. Sorriam, colegas, pois estamos terminando uma fase maravilhosa de nossas vidas. Trancar o dedo numa porta dói, ferimento contuso dói, mas o que mais dói, e que aí não tem termo médico nenhum, é a saudade. Foi uma grande experiência poder compartilhar parte da minha existência com vocês. Independente de qual caminho, seja qual for o caminho que vocês seguirem, vocês têm que lembrar sempre dessa palavra. Todos os dias da vida profissional de vocês. Ética. Senhor, estamos hoje aqui para agradecer àquele que é a razão da nossa vida. Reconhecemos que em todo o tempo o Senhor nos amou e que sem a sua misericórdia e sua graça, nada disso seria possível. Foi Ele quem nos abençoou com a inteligência e nos deu a capacidade de sonhar. Vocês são os protetores da vida, os nossos anjos da guarda, homens cheios e mulheres de esperança no amanhã sem dor. É uma missão sobrilha, é a mão de Deus em apoio aos necessitados na terra. Vocês têm o poder na mão, vocês sabiam? Vocês têm o poder na mão. Vocês têm o poder da vida e da morte na mão de vocês. Façamos nossos pedidos ao Pai Todo-Poderoso, a Jesus Cristo, nosso Salvador e ao Espírito Santo. Luz em nosso caminho. Agradecemos, Senhor, pela instituição que nos acolheu por seis anos. Aos dirigentes, coordenadores e professores, auxiliares e serventes. Pedimos o dom da paciência e guarda-nos na plenitude da Tua paz. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Segundo Augusto Cury, sem sonhos, as perdas se tornam insuportáveis. As pedras do caminho se tornam montanhas. Os fracassos se tornam em golpes fatais. Mas se tivermos sonhos, os erros produzirão crescimento. Os desafios, oportunidades. E os medos, coragem. A profissão médica, ser prestativo e cultivar a amizade e o respeito dos colegas de profissão, de todas as pessoas que conosco trabalham, é uma norma que jamais deveríamos esquecer. Eu, Mário Augusto Bessa de Figueiredo, reitor em exercício da Universidade do Estado Amazonas, e em nome do governo do nosso Estado, confiro a ti, Kátia Batista de Oliveira, o título de médica, para que possas gozar dos direitos e prerrogativas a ele inerente. Assim prometo, sob minha honra. Meus novos e jovens doutores, trabalhem, estudem muito. Lembrem-se que a medicina não lhes oferecerá tudo. Controlem sua ambição, sua vaidade, digam não aos preconceitos e discriminação. Espero que isso não seja o final, seja apenas o final de um ciclo. Lembrem-se que numa grande alma, nada é pequeno. Nunca deixem que destruam os seus sonhos. Seja o que for que aconteça, continuem sonhando. Ninguém sabe do que você é capaz a não ser você. Enquanto você estiver vivo, a sua história ainda não acabou. Mas se você Oh, oh, oh